É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Sequência da Xota Vai começar o baile dele DJ Guina A verdadeira putaria Vai começar Vai começar Vai começar Solta Xota 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 añ droga A gente joga conforma a música do choto Jijangina tá no toque Desse Mandela Digo Beatta no toque Desse Mandela Bota pra sentar com força essa Cinderela Bota pra sentar com força e roçar na peça Bota pra sentar com força essa Cinderela Bota pra sentar pra roçar na peça Bota pra sentar, bota pra sentar Bota pra sentar e depois pra roçar na peça Chega sweep, chega DJ Guina tá no toque, desse Mandela Diego Beat tá no toque, desse Mandela Bota pra sentar com força essa cinderela Bota pra sentar com força e roçar na peça Bota pra sentar com força essa cinderela Bota pra sentar pra roçar na peça Bota pra sentar, bota pra sentar Bota pra sentar com força essa cinderela Bota pra sentar com força essa cinderela